Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas numa batida frontal entre carro e caminhonete na BR-262 em Nova Serrana, na noite do último domingo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da caminhonete de 37 anos perdeu o controle da direção entre Nova Serrana e Bom Despacho. A caminhonete invadiu a contramão e bateu de frente com o carro. Bem, no carro, um motorista de 28 anos e dois passageiros de 24 e 25 anos morreram no local do acidente. Outro passageiro de 18 anos, que também estava no carro, foi socorrido em estado grave. O condutor da caminhonete foi socorrido e encaminhado para a unidade de pronto atendimento de Nova Serrana. A pista ficou parcialmente interditada no sentido Bom Despacho à Nova Serrana por cerca de três horas.